se liga teste ride kawasaki ninja 400 essa pintura aqui krt kawasaki o kawasaki racing team uma moto que pesa 168 kg completa por ordem de marcha fica 4 kg mais leve que a z300 merece ser avaliada ae 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 novo por completo não tem nada dos modelos anteriores inclusive o jeito dele funcionar tá vou dar uma esplanada rápida você pegava 250 ela era morta abaixo dos 5 mil giros então ela era uma moto que eu não gostava quando você fazia corredor alguma coisa assim porque era muito pesado tinha que ficar bombando o acelerador e ela era dura então assim não ae ae 300 veio melhorou bastante isso ficou bem melhor a moto mas essa aqui quebrou no meio as duas assim não tem o que você compare dos modelos inferiores por isso que eles falaram que mudou completamente menos e é verdade mas tudo tudo e o motor é feito do zero inclusive o motor eles conseguiram fazer muito mais pegado então o torque apesar de estar lá em cima mas tem um quilo a mais de torque em relação a a 300 mas ele aparece oito mil rpm certo 3.9 quilo forçamento a 8 mil rpm muito bem só que mesmo em baixas rotações você já percebe a moto na mão e outra quando você dá mesmo com força aqui na canopla parece que abre um segundo estágio ela desperta e não para mais tá e esse motor aqui é o seguinte eles conseguiram fazer 400 que é 399 centímetros cúbicos porém tão compacto como se fosse um 250 e aí eu te falo que a moto mudou inteiro porque você pode ver aqui ó tá treliça em aço e essa treliça aqui é herdado da H2 herdado que eu digo assim o conceito desse quadro aqui também foi totalmente novo é o conceito da H2 então você imagina uma treliça com motor compacto aí o ângulo de caster que alteraram deixando o entre-eixo por exemplo da 300 era um 405 entre-eixo o que já tornava uma moto rápida essa aqui um 370 então você pensou ela foi você olhou ela já tá lá e assim ficou pronto tá lá tá lá tá lá Vamos lá. Uma outra coisa, senhores, embreagem deslizante e assistida. O que acontece? Esse assistido faz com que o manete lá em cima seja bem molinho. E aqui o deslizante, você chuta a marcha, reduz marcha e ela não trava a roda. Então o deslizante dessa embreagem aqui também foi bem feito e é diferente das E300. Meu, ó. Banco, tá? O banco, ele é durinho. Então acredito que pra longas viagens aí você vai ficar um pouco cansado. Então por que o banco é duro? Porque quando você precisa ter agilidade, pendulo, sai pra cá, sai pra lá, o banco assim é muito mais fácil pra você se mexer aqui em cima. Você vem de macacão, você pega as motos de pista e é EVA, não tem nem isso aqui. Esse semi-estofalo que você tá vendo aqui, que você acha que é duro, você não tá ligado ao EVA de pista. Então uma moto que tem performance de pista, pensamento de pista, é assim mesmo. Ergonômica a moto, eu encaixo legal, careno bem. Tá encaixadíssimo aqui. Então a moto também me permite sair daqui fácil, tá? Facilita o pêndulo. Então o posicionamento aqui do semi-guidão, que ficou mais alto pra dar conforto. E a pedaleira, ó, permite uma tocada mais hardcore. E na serra, assim, meu, fatiava legal, a curva vinha como eu queria, tá? A moto aí te oferece 48 cavalos a 10 mil RPM, lá em cima. Mas eu gostei de andar nela da faixa de 8 a 10, né? De 8 a 11, 8 a 10, foi onde eu gostei de andar com essa moto. Então você vê que é um bicilíndrico, mas elástico. Vamos falar do trem dianteiro um pouquinho, o conjunto da obra aqui. O disco, mesma medida da irmã gigante dela, da ZX14. Então são 310 milímetros. ABS, ABS independente, tá? O ABS eu gostei que é o seguinte, ele demorou pra entrar em ação. Então numa tocada aggressive, não me atrapalhou, sabe? Então eu penso que uma pessoa que não tem experiência, puxa o ABS é que nesse caso ele entra legal. Eu gostaria que tivesse a opção de desligar. Não tem, tá? Mas mesmo numa tocada mais, como eu falei, ele demora pra entrar. A da Z300 era 37 milímetros. Essa aqui já foi pra 41, justamente pra ter progressividade, ficar firme e te dar confiança em mudanças de trajetória. Ficou top, tá? Ela é padrão, 120 milímetros de curso. O peruzinho dianteiro, roço 2, assim como o traseiro, aqui 110, 70. E na traseira, 150, 70. Aqui, dois pistões também. Então o freio ficou forte. Disco 220 milímetros, ABS independente. O escapamento, você tem que tomar cuidado. Se você ficar com o pé na ponta da pedaleira e ficar relaxadão, você apoia a sola aqui, tá? Tem essa capa de proteção justamente pra isso. Mas pode ser que alguém fique incomodado um pouquinho nessa questão. Amortecedor traseiro. Com 5 níveis de regulagem de pré-carga. Tá a mão na amortecida. 130 milímetros de curso. Bom, painel completo. Ó, rodômetro total. Então a moto tá com mil quilômetros. Trip A e B. Então duas opções de viagem aqui pra você fazer a marcação da sua quilometragem. Conta giros, marcador de marcha, hora, tanto em 12 como 24 horas, temperatura, gasolina. Aqui no caso, ó, ela tá fazendo uma quilometragem parcial, certo? Com todos os jeitos que eu andei, quanto ela tá fazendo por litro. E aí se você vem aqui, o Range, quando tá ligado a moto, ele faz uma leitura pra ver a capacidade de quilometragem ainda que o tanque aguenta, né? Então vamos supor, às vezes vai daqui 170 quilômetros ainda com o que tem de combustível aqui, de autonomia. E aqui, ó, quilômetro por litro é atual. Então é o que tá acontecendo de fato naquele momento que você tá andando, tá? Então o painel é bem completo, bonito, né? Diferente. Ele fica legal tanto no dia claro, com esse fundo preto, né? Blackout. Quanto à noite também fica bem visível. Pensando naquela escada de incêndio, que se der problema até o cara chegar lá embaixo, que vai ter que correr muito. É o seguinte, essa moto aqui, ela veio pra desbancar todo mundo. De verdade. Além dela desbancar o que ela era antigamente, as E300, as concorrentes também. Porque é uma moto que tem motor, é uma moto que tem ciclística, é uma moto que é ágil, é uma moto que é leve. Ó, pra você ter uma noção, eu tô na minha média aqui, com tudo que eu fiz, ela tá 18 quilômetros, 18,8 por litro. Ou seja, pegando estrada, andando no urbano, fazendo aí o que vocês viram. 18,8 por litro. Então você faz isso aqui, ó. Aí, aqui, ó, vou embora, ó. Se liga. Tá vendo? Eu acho que até esses dois estágios, foi até pensado, ó. Espelho recolhido, já era. Você vai feliz. Então é isso, filhos. Vai tranquilo. Você vai curtir a moto. Ó o que eu te falei com o espelho recolhido, ó. Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. A moto vale a pena. É nozes. Let's together. Obrigado, Kavazak Brasil, por ter cedido e ter confiado no meu trabalho. E é isso aí. Porque é assim que se faz máquinas. Por favor, vocês gostam desse cenário, né? Beijão a todos.